Olá alunos, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês na última aula. Olha aí, já pegou seu caderno, seu lápis e vamos estudar. A aula de hoje é continuação de potências, mas hoje abordaremos sobre potências com expoente fracionário. Então, vem comigo. Antes, o desafio matemático da aula anterior. E aí, conseguiu resolver? Agora é sua vez. O resultado é 0,5 elevado a menos 3. Antes, temos que transformar o número decimal em uma fração. Então, 0,5 significa 5 sobre 10 elevado a menos 3. Então, significa agora que eu vou inverter a fração, o inverso, 10 sobre 5. E o expoente agora fica positivo. Mas uma coisa boa é que você pode dividir 10 por 5. 10 por 5 é igual a 2. Então, ficará 2 elevado a terceira potência, que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é igual a 8. Então, a resposta correta seria letra 5. Tudo bem? Será que você acertou? Mas se não acertou, não se preocupe. A próxima, com certeza, você acerta lá. Vamos lá. A aula de hoje abordaremos sobre expoente fracionário, quando o expoente da potência for uma fração. O que vai acontecer? Vamos transformar essa potência em um radical. E n, que é lá o índice, n, aquele número que está fora, tem que ser um número maior que 1. Vamos lá. O exemplo. Se for 7 elevado a 2 terços, o que vamos fazer? Coloca o radical, o numerador, ele vai virar um expoente dentro do radical e o denominador, que é o 3, vai para fora, para o índice. Ok? A base repete. Base no 7 repete. Numerador vem para dentro, denominador para fora. Outro exemplo. Ficaria assim, raiz cúbica de 7 ao quadrado, que é 49. Outro exemplo. 4 elevado a 1 meio. Vamos fazer do mesmo jeito. Radical, a base é a mesma, 4. Numerador vem para dentro, denominador vai para fora. Raiz quadrada de 4. Ok? Geralmente, quando o índice for 2 raiz quadrada, não se coloque, ele fica invisível. Fica a dica aí, para você não esquecer. Que é igual a 2 raiz quadrada de 4. Vamos lá. Se m sobre n for um número irredutível de denominador IPA, Então, a base também pode ser real negativa. Veja os exemplos. Veja o que eu quero dizer. Se a base é negativa e o denominador ali do expoente for ímpar, vai admitir uma raiz real. Vamos exemplificar que fica melhor aqui. Aqui, base menos 8. Repete a base. O numerador vem para dentro. Ok? Dentro do radical. O denominador fica fora no índice. 3. Admite raiz? Sim, admite. Admite uma raiz real. Por quê? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Multiplique, menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Ok? Entendeu agora? Bastante fácil. Outro exemplo. Menos 32 elevado a 1 sobre 5. Vamos lá. Radical. Base é a mesma. Negativa. O numerador vem para dentro. Eu nem coloquei ali porque 1. Realmente 1 não se coloca. E o denominador vai para fora, fica fora no índice. 5. Raiz quinta de menos 32 é menos 2 também. Pois, menos 2 elevado à quinta potência é menos 32. Ok? Outro exemplo. Menos 1 elevado a 3 quinto. Também base negativa. Olha aí. Numerador vem para dentro e o denominador fica fora. Admite raiz real? Admite. Por quê? É menos 1. Pois menos 1 elevado à quinta potência é menos 1. Tudo bem? Agora, essa situação aqui. Base negativa e o denominador elevado à quinta potência é par. Vamos ver o que vai acontecer. Raiz quadrada de menos 9. Quanto será? Será que é menos 3 ao quadrado? Lembrando que menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo. Porque menos com menos é mais. Ou 3 ao quadrado também dá 9. Já notou aí? Quando o índice ou número par não admite raiz real. Ok? Negativa. Não existe número que satisfaça esta situação. Vamos lá. Se m sobre n for o número irredutível de denominador par, a base, for o número real negativo, obteremos um número não real. Não existe número real que satisfaça esta situação. Foi o caso ali que nós vimos. Menos 9 elevado a 1 meio não tem raiz real. 3 elevado a 1 meio, raiz de 3, vai dar um número irracional. Existe uma raiz real. É irracional. É um número infinito, mas existe dentro dos reais. 0 elevado a menos 1. Invertendo, vai ficar uma divisão por 0. Seu professor já ensinou. Primeiro mandamento da matemática, não dividirás por 0. Esta situação não é um número real. Ok? E 3 elevado a menos 2. 1 sobre 3 ao quadrado, 1 nono, vai dar uma dízima periódica. É um número racional real. Ok? Vamos praticar um pouco? Escreva cada número em seu caderno na forma de potência de base 10. Letra A. 100 mil. Note que tem 5 zeros. Então, igual a 10 elevado a 5ª potência. Muito bem. Letra B. 0,001. 3 casas decimais do lado direito. Então, ficará 1 sobre 1.000, que é igual a 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Letra C. 1 sobre 100. Significa 10 elevado a menos 2. Letra D. Raiz cúbica de 10. Vamos inverter aí. Base 10. 10 está elevada a 1ª potência. E o índice é 3. Relembrando. Letra E. Raiz quadrada de 1.000. Então, é raiz quadrada de 10 elevado a 3ª potência. E a letra F. Raiz quinta de 0,01. Vamos transformar 0,01 em uma fração. Olha aí. 1 sobre 100. E agora você pode dizer que é raiz quinta de 10 elevado a menos 2. Tudo bem? Menos 2 quinta. Espero que vocês tenham entendido um pouco esta aula. E com certeza nós nos veremos nas próximas aulas com outros assuntos. Então, fique com Deus. Fique na paz e até mais. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL